Boa noite a todos, companheiros, companheiras, a mesa aqui, muito bem representada. Agradecer ao PSOL, ao gabinete do deputado Marcelo Freix, por nos dar a honra de sediar a plenária de prestação de contas. Marcelo Freix, que honra a representação parlamentar, que são casos raros que a gente tem no nosso país. Então, é importante para o Sindipeto, que tem sido a casa dos mais diversos movimentos sociais, dos mais diversos partidos políticos de esquerda, que realizam eventos aqui no nosso sindicato, de esquerda e também alguns populares também, partidos populares que se reúnem aqui, dizer que nós temos muitas lutas em comuns, que já travamos e que vamos continuar a travar, como a luta pela reforma agrária, pela moradia, a luta que o deputado trava com muita veemência contra as milícias, que é uma praga instalada no país, no nosso estado, e dizer que a luta vai continuar, nós vamos continuar. Ano que vem é o ano de eleições, é o ano da Copa do Mundo, que a gente vai ter que realizar protestos, pelo que representa a Copa do Mundo, a FIFA, no nosso país. E o Sindipeto vai estar junto nessas lutas, e nós vamos estar, como estivemos, na luta contra a vinda do Obama, para discursar lá na Sinelândia, contra a derrubada do Museu do Índio, de tudo aquilo. E agora, pela questão do Lanagro, que os índios ocuparam lá. E a sociedade, nem sabe o que é isso, foram lá, retiraram os índios, prenderam os índios e tiraram todos fora da aldeia maracanã. E a leitura que eu faço é que eles estavam ali protestando contra a extinção lá do Lanagro, que é uma perda muito grande, e a sociedade nem sabe disso. Então, também fomos parceiros na luta contra os leilões, pela Petrobras 100% estatal e pública, contra o leilão de Xisto. E essas lutas vão continuar, e a gente sabe que pode contar com os companheiros do PSOL e do mandato do deputado Marcelo Freixo. Então, muito obrigado, Ricardo. É uma honra para nós. Eu estou me retirando que a gente está fechando um boletim hoje, que nós vamos estar, sexta-feira, na Sinelândia, sete e meia da manhã, protestando contra o Lula, contra a Dilma e contra a Maria das Graças Fortes, fazendo o nosso escraço, numa pauta, que a gente tem tanta questão do petróleo, que elas são, tanto a Dilma como a Graça, são entreguistas do nosso petróleo, com desinvestimento, que a maioria nem conhece, não sabe o que é isso, que é a venda de ativo, a privatização branca da Petrobras, o leilão de Xisto que ameaça as nossas águas, os nossos rios, os lagos, os lençóis freáticos. Então, a gente precisa dizer para a sociedade, porque tem aí a Dilma, está vendendo até a mãe, como a gente diz, para se reeleger, a mãe natureza, ameaçada pelo leilão de Xisto, e o petroleiro tem a obrigação institucional de ir para as ruas e mostrar para a sociedade que a gente quer um outro país, a gente quer uma outra sociedade, a gente quer uma outra distribuição de renda, e a gente sabe que nesse debate o PSOL vai contribuir muito, e o mandato do deputado Marcelo Freixo vai estar com certeza à disposição dessas lutas. Muito obrigado, é uma honra para nós recebê-los.